Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo ótimo. Então vamos lá. Dando sequência aqui no nosso curso de matemática, antes de começar a aula, queria pedir para vocês se inscrevam no canal para vocês receberem novidades, para vocês estarem informados sobre as diversas disciplinas que a gente está postando lá. E uma delas é a matemática que a gente vai ser tema da nossa aula de hoje aqui no canal, tá bom? Então se inscreva lá, ok? Bom pessoal, para começar, queria comentar com vocês o seguinte. Então, estou vendo aí no Facebook, nas redes sociais aí, que o pessoal está quebrando a cabeça com esse negocinho aqui, chamado expressão numérica, tá? Expressão numérica, para quem não sabe, é uma expressão dentro da matemática, que trata com equações, então na realidade é uma, vamos dizer assim, que é uma combinação, né? Uma combinação de operações, deixa eu ver se dá para ver, dá para ver, tá? De operações, números, né? Por que não números? Sinais, sinais, símbolos gráficos, né? Que tem por objetivo gerar um resultado dentro da matemática, tá? E essas expressões matemáticas, aqui alguns exemplos, né? Isso daqui é uma expressão matemática, tá? 20 mais, abre parênteses, 28 menos 10 mais 7, é uma expressão matemática. Essa daqui também é uma expressão matemática, 6 mais, abre colchetes, raiz de 49, mais, abre parênteses, 1 mais 2 elevado ao quadrado, fecha parênteses e colchetes. E essa daqui também é um outro exemplo de expressão matemática, pessoal, tá? Essas expressões matemáticas, né, como eu já disse, é um conjunto, né, de tudo isso daí misturado, eles, geralmente, na matemática, para a gente poder resolver essas expressões, nós temos que seguir uma sequência, que geralmente, o que a gente sempre faz é seguir a ordem de leitura, né, que nós estamos habituados, que é a ordem de resolução é do quê? Da esquerda para a direita. Porém, pessoal, existem algumas regrinhas, essas regrinhas é que estão aí deixando aluno de cabelo em pé, tá? A gente, tem muita gente que deve estar vendo esse vídeo, deve estar achando o bico, né, falar, ah, mas esse negócio é tão bobo, tão fácil, assim, mas, pessoal, tem gente com curso público, eu corrijo prova de ensino superior, e o pessoal erra essas coisas, pessoal, por quê? Porque não segue as regras matemáticas para poder resolver essas expressões matemáticas. E uma das regras, pessoal, que eu quero começar a falar para vocês são de operações, primeiro de tudo, de operação. Primeiro, pessoal, e toda expressão matemática que a gente encontrar na nossa frente, qualquer uma delas, seja concurso do Banco do Brasil, seja prova de cálculo 1, 2 ou 3 na faculdade, seja, enfim, qualquer tipo de prova que você for fazer vestibular, sempre, pessoal, primeiro, potenciação e radiciação, essa é a ordem primeira que você vai resolver com as operações matemáticas, tá? Depois, multiplicação e divisão, deixa eu colocar aqui, tá? Então, primeiro, potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, e depois adição adição e subtração, tá? Isso se ela, se essa expressão numérica, ela estiver sem os símbolos gráficos. E que são esses símbolos gráficos, pessoal? Que a gente comentou ali em cima, na parte rosa, ali, os símbolos gráficos. São esses caras aqui, ó. Vou falar o primeiro nome deles, depois eu desenho para vocês aí no nosso mapa mental, tá? Mas primeiro, nós temos que resolver os parênteses, tá? E depois, os... só um minutinho que colou tudo aqui. Colchetes e depois nós resolvemos as chaves, tá? Parênteses, pessoal, é esse cara aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês aqui do lado, ó. Esses aqui são os nossos queridos parênteses, tá? Depois, colchetes, que é esse símbolo aqui, tá? E depois nós resolvemos as chaves, que é esse cara aqui. Nossa senhora, errei aqui. Tá? O outro eu fiz um pouco melhor. Então, assim, essa é a ordem de resolução. Então, primeiro, a gente resolve os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Igual aqui, ó. Nessa expressão aqui. Primeiro, vamos resolver aqui dentro, ó. O que tá dentro do parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Sempre de dentro pra fora da expressão. Então, por exemplo, eu vou gerar um resultado aqui dentro dos parênteses, depois eu vou resolver e vou gerar um resultado dentro dos colchetes, depois eu vou resolver e gerar um resultado dentro das chaves, tá bom? Bom, de uma maneira lúdica aí, e pra vocês gravarem isso, primeira coisa, pra você ter conforto na sua casa, o que que você tem que fazer? Você tem que eliminar os parentes, tá vendo? Olha lá, família. Então, cunhado, só, tô brincando, tô brincando, pessoal, eu gosto muito da minha família, mas só pra, é uma maneira de vocês memorizarem, tá bom? Não me leve a mal. Depois, pra vocês terem mais conforto na sua casa, o que que vocês tem que fazer? Imagina que você tem um cavalo dentro da sua casa, com um coxo. Então, assim, você tem que tirar o cavalo com o coxo, colchetes, tá bom? E, na sequência, pra ficar mais confortável a sua casa, você vai na televisão e coloca o quê? Os chaves. Nossa, que piada. Deve ter um monte de amigo meu, com vergonha alheia. Pessoal, mas é, a gente, nós, professores, a gente tem que inventar uma maneira de prender a atenção de vocês. Às vezes, contando piada, às vezes é a melhor maneira, tá bom? Mas ficou claro, pessoal? Então, as expressões matemáticas, só pra gente ir revisando. É uma combinação de operações, de subtração, divisão, multiplicação, né? E adição, com números, números naturais, inteiros, racionais, enfim, depois a gente vai ver outros números, com sinais que vão, os sinais, eles vão fazer toda a diferença. Uma outra coisa também, pessoal, o zero também é número, pelo amor de Deus. Tô vendo que um monte de gente tá errando essas continhas aí do Facebook, porque erra na multiplicação, enfim. Os símbolos gráficos, que foi o que a gente acabou de comentar, que são os parênteses, cochetes e as chaves, e a ordem de resolução, da esquerda para a direita, porém, a gente vai resolver primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, adição e subtração, e também considerando os nossos queridos símbolos gráficos, tá bom? Bom, pessoal, por hoje seria isso, tá bom? A gente vai fazer muito exercício aqui, pessoal, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, mas a gente vai fazer muito exercício aqui no canal, para que vocês nunca mais errem esse tipo de expressão, tá? Muita gente, existem estatísticas aí, que saíram em alguns canais de mídia, falando que 90, 97, 98% dos alunos erram essas expressões básicas, por quê? Porque não segue essas regras, essa ordem de resolução correta dentro da expressão numérica, tá bom? E essa é a base de toda matemática, pessoal, a gente tem que voltar mesmo, não adianta, para recordar algumas coisas, porque se você errou a expressão numérica, você vai errar o exercício todo, tá bom? Se inscreva no canal, mande as suas dúvidas, fique à vontade e logo a gente se vê de novo. Obrigado, bons estudos para vocês, valeu! Tchau!